Música Luiz Gonzaga, o célebre rei do Baião, foi o primeiro a colocar o Nordeste no mapa da música popular brasileira. Gonzagão, ele faria 100 anos este ano, é o tema da coluna de Nelson Mota. Música Luiz Gonzaga não entrou para a história só como o rei do Baião e o compositor de Asa Branca. Com sua sanfona e seu chapéu de couro, sua alegria e seu gênio criador, Gonzagão formatou o pop nordestino moderno e se tornou um dos pais fundadores e referência fundamental da música brasileira. Pernambucano de Exu, Gonzaga aprendeu a tocar com seu pai Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai luir, luir, respeita os oito baixos do teu pai. E desde criança, já animava feiras e forrós com a sua sanfona. Música Contratado da Rádio Nacional, no início Gonzaga, O sucesso popular só veio quando ele criou seu figurino de vaqueiro nordestino e começou a mostrar como se canta o Baião. Na voz de Luiz Gonzaga, o Baião virou uma febre nacional nos anos 50, a partir do sucesso espetacular de Asa Branca, em parceria com Humberto Teixeira. Asa Branca é um negócio bem de menino. Música Durante a moda do Baião, Gonzaga emplacou vários sucessos e o Brasil virou um grande forró. Música 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 Eclipsado pela bossa nova sofisticada e recuperado pela MPB nacionalista, Gonzaga é referência fundamental do tropicalismo e sua obra recebeu inúmeras releituras nos mais diversos estilos. Música Levando a música nordestina para o mundo, com a sua riqueza de ritmos. Música E suas letras divertidas e irreverentes. Música Na história e na geografia da música brasileira, o pernambucano Luiz Gonzaga faz fronteira com o baiano Dorival Caymmi, o mineiro Ari Barroso e os cariocas Noel Rosa, Pixinguinha e Tom Jobim. Na formação de uma nacionalidade musical que conquistou o mundo com sua qualidade e sua diversidade. Música O senhor faz ideia de quantas vezes o senhor cantou esse verso? Música Ah, mais de dez. Música 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 Música